Você viu onde que era a bomba? Dá um oi pra galera aqui, ó. Oi, galerinha. O que você tá fazendo? Eu tô com uma mina, o cara quase me matou com essa carga aqui, velho. Quase te matou de susto? Uhum. Cuidado com a cabeça aí. Eu entrei as calças. Ixi, tá um pouco escuro. Sério, eu não vejo nada. Vai devagarzinho, você vai conseguir enxergar, o seu olho se adapta. Já virou morcego aqui, né, velho? Vou olhar tudo. Cuidado com a cabeça. Bom, como se dan conta, já estamos na parte de dentro da mina subterránea. Bom, antes de que siga, vou ensinar esta parte daqui. Todos vão voltar ao meu peito, agora que quito a lâmpada. Uma, dois. Esos estão à la venda aí abaixo. Eu não traigo aqui agora, mas esses, se compram, brilham no que é a escuridão. Há de color verde e já há de color azul. Por que alguém quer comprar, lá na venda onde se registraram, aí vende a senhora Itai. Você pode ver. Podemos encontrar em as pedras também, ou? Eu fiz esse escorço. Ah, então... Mas esse escorço é diferente. O escorço é extraído daqui, mas já foi processado e inyectado com o flúor verde para que brilhe a escuridão. Ah, ok. Mas igual vão encontrar o cuarço. Bom, agora sim. Eu já disse, já estamos na parte de dentro da mina subterránea. Como chegam a ver desse lado, não é muito profunda, que digamos. Mas há duas semanas, eu acho que é um fragmento dessa parte daí. Por isso se vê esse hueco. Mas agora não se cai nada, já não se preocupe. Eu acho. Sim. Mas afortunadamente não havia ninguém aqui dentro. Mas como eu lhes havia dito no início, se requiere de o que é a luz do sol para poder extraer o ópalo. Sacaram a pedra onde vieron quebrado e extraeram o mineral. Incluso o que eu lhes disse da pedra, não sei se alcancem a ver, que essa tem uns pequenos brilhos. Sim. Você sabe? Sim. Essa é a pedra que vocês vão buscar para poder extraer o ópalo. Vão buscar pedras que tenham poros e que tenham brilhos. Também o que eu lhes disse do color cambia. Essa daqui é rosada, mas esta que está aqui ropa com branco igual tem os poros e tem os brilhos. Vocês veem? Sim. Incluso outros minerales que vão ir encontrando no que é o área de búsqueda. Aparte do ópalo, vão encontrar o que são sal e minerales, ou água cristalizada, o hierro, incluso o cuarço. O cuarço o vão encontrar de diferentes colores. Vai haver cuarço branco, cuarço gris, cuarço café, cuarço morado, cuarço anaranjado. Casi de todos os colores. O que é esta cueva é um pouco de cuarço. Ahorita o que vão fazer é sacar seus celulares, vão gravar um vídeo que seja com o flash encendido, e vão ver umas pequenas burbujas que passam através da câmera. Essa é a energia que proviene do cuarço. Então, se gostan de sacar seus celulares, põen a câmera, põen a vídeo, activen o flash. Vou apagar a minha lâmpada. Com a luz encendida. Com a luz encendida. Com a luz encendida. Com a luz encendida.